Tite e Corinthians, uma relação de sucesso que já dura alguma temporada. Seu Adenor Bach é o homem que prova que nem sempre a melhor defesa é o ataque. O Timão tá na com vinte e nove pontos, dividindo a liderança. Dos oito primeiros colocados no Brasileirão, o Corinthians tem dezesseis gols marcados. O segredo do time do Tite tá mesmo na defesa. O Corinthians tem o quarto melhor saldo de gols de todos os vinte times do campeonato, oito. Com todos esses dados, você já deve saber a resposta pra minha pergunta. Qual é o placar mais repetido pelo Corinthians nesse Brasileirão? Claro, um a zero. Cruzeiro da primeira rodada, um a zero. Segunda rodada, Chapecoense em casa, um a zero. Joinville, lá em Santa Catarina, um a zero. A vítima mais recente foi o Atlético Mineiro. O gol de Malcom deixou o Timão perante. Na próxima rodada, os paulistas encaram Curitiba, lá no Paraná. Será que o torcedor corintiano já tem um palpite pra colocar no bolão da firma? A defesa corintiana é a melhor da competição. Passou ilesa pelas últimas cinco rodadas. Mas o setor defensivo vai sofrer alteração. Gil, suspenso, não joga contra o Coritiba. Edu Dracena assumirá a vaga ao lado de Felipe. Os dois juntos pela primeira vez no Brasileirão. Desde então, Felipe voltou a ser titular. Foram cinco vitórias e um empate. Quando o Tite precisou de mim pra voltar na titularidade, eu não sei se eu dei conta do recado, mas o time resolveu e fez bons resultados. Sorte, entrosamento, motivação, chame como quiser. O fato é que Felipe está decidido. Não quer mais deixar o posto.